Conversa com o meu povo As bem-aventuranças, caminho de felicidade e de realização Há poucos dias eu li um livro muito simpático Sobre a vida de Dom Luciano Mendes de Almeida Que foi arcebispo de Mariana, foi presidente da CNBB E há pouco tempo concluiu-se o processo diocesano de sua beatificação E já está em Roma agora, o processo para a futura beatificação de Dom Luciano Mendes Um homem santo que eu conheci pessoalmente Tive a alegria de desfrutar de sua amizade Quando ele teve um gravíssimo acidente Passou muito tempo em tratamentos E a primeira vez que ele saiu de casa para uma celebração pública Foi quando se deslocou de Mariana Onde era arcebispo e estava ainda convalescente Mas fez questão de ir à minha ordenação episcopal No dia 6 de julho de 1991 Além de outros gestos Este gesto de Dom Luciano deixou marcas muito fortes no meu coração Pelo esforço que ele fez Se arrastando com muletas Mas quis participar daquela celebração Uma frase que Dom Luciano continuamente usava Em que posso servir? A disponibilidade que esse homem tinha para o serviço dos outros E assim ele colocou em prática as bem-aventuranças Que o Papa Francisco elenca como um caminho para a realização Para a felicidade e para a santidade E nós hoje temos a alegria de comentar Mais uma dessas bem-aventuranças Justamente algo que diz muito respeito A vida deste grande arcebispo brasileiro Felizes os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Diz o Papa Francisco Fome e sede são experiências muito intensas Porque correspondem a necessidades primárias E tem a ver com o instinto de sobrevivência Há pessoas que com essa mesma intensidade Aspiram pela justiça E buscam essa justiça com um desejo fortíssimo Jesus diz que elas serão saciadas Porque a justiça mais cedo ou mais tarde chega Chega a nós e nós podemos colaborar Para tornar isso possível Embora nem sempre vejamos os resultados Deste compromisso Entretanto A justiça que Jesus propõe Não é como a justiça que o mundo procura Não se trata apenas De dar o seu ao seu dono Porque muitas vezes esta justiça humana Acaba manchada por interesses mesquinhos E pode ser infelizmente manipulada Para um lado ou para outro A realidade Nos mostra como é fácil entrar Na sujeira da corrupção Fazer parte desta Política diária Que diz dou para que me deem Onde tudo é negócio E infelizmente Também no campo da justiça humana Isto pode acontecer Escandaliza muito Quando nós sabemos que Por esse mundo de Deus afora Muitas vezes sentenças São compradas E as pessoas E as pessoas não vão em busca Da verdade e da justiça na retidão E quantas pessoas sofrem por causa Das injustiças Quantos ficam assistindo impotentes Como outros se repartem Para repartir o bolo da vida E alguns desistem De lutar pela verdadeira justiça E escolhem subir para o carro do vencedor Isso não tem nada a ver com a fome E sede de justiça que Jesus louva Ele elogia a fome E a sede de justiça verdadeiras Correspondentes aos valores do reino de Deus Essa justiça começa por se tornar realidade Na vida de cada um Sendo cada um de nós justos Nas próprias decisões E depois se manifesta Na busca da justiça para os pobres e vulneráveis É verdade que a palavra justiça Pode ser sinônimo de fidelidade à vontade de Deus Como toda a nossa vida Mas se lhe dermos um sentido muito geral Nós nos esquecemos Que se manifesta especialmente Na justiça com aqueles que são fracos e impotentes Procurai o que é justo Socorrei os oprimidos Fazei justiça aos órfãos Defendei as viúvas É uma palavra do profeta Isaías No capítulo 1, versículo 17 Buscar a justiça com fome e sede Isto é santidade Trata-se de desenvolver em cada um de nós Uma sensibilidade especial Não nos acomodarmos Às situações de injustiça Buscar a justiça do reino de Deus Ajudar a edificá-la Sem resvalarmos para as tentações Da revolta, da raiva, da briga Que acabam trazendo resultados contrários E que não produzem os frutos Que muitas vezes gostaríamos de ver O caminho é fazer a experiência do seguimento de Jesus O caminho é ter esta sensibilidade especial Que não permite que nos acomodemos Diante das situações erradas Ao mesmo tempo Buscar caminhos da justiça Ser capazes também de buscar estradas de reconciliação Ir ao encontro, ir às fontes Da maldade que possa existir na sociedade Quantas vezes isto ocorre quando nós temos a capacidade De conversar com uma pessoa Quando, por exemplo, a sua análise do mundo não está positiva Ou quando você tem o clima necessário de abertura Para falar com alguém Que tem responsabilidade de governo Ou de administração por esse mundo afora E você abre os olhos dessa pessoa Dessas pessoas Para que elas entendam Como precisam dar passos de superação Dessas situações de injustiça E de uma análise míope, incompleta Da realidade social Nós queremos pedir ao nosso Senhor Que esta fome e sede de injustiça Seja também ela a nossa forma De buscar a santidade Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos Que bom receber as perguntas Que as pessoas nos mandam Porque é possível manter Através deste número de WhatsApp 9802-3444 Manter um canal de comunicação Eu me alegro muito Quando vou às paróquias E fico ali na porta da igreja Há poucos dias As pessoas ficaram felizes Porque na paróquia de Santo Antônio de Lisboa Eu cheguei mais cedo Enquanto acontecia a procissão E fiquei ali na porta da igreja Foram cerca de 45 minutos Cumprimentando as pessoas Recebendo-as Abraçando-os Acolhendo uma criança Escutando uma pessoa Abençoando Um enfermo Abençoando os gestos de piedade Como é bom fazer isso Nem sempre É possível ter Esse trato assim Diário No trato com as pessoas Nas paróquias Mas nós bispos Fazemos muito Esse atendimento Graças a Deus Aqui Na Arquidiocese As pessoas Nos procuram muito As vezes Nós temos os três bispos Com fila de atendimento Na cúria Que beleza Nosso Senhor Abençoe Esta comunicação Que existe entre nós E esta que eu faço Através dos meios De comunicação Assim como os bispos auxiliares Nos ajuda a entrar Na casa E no coração De cada pessoa Nosso Senhor Nos ajude Para vivermos Dessa forma Eu mando o meu abraço Para a paróquia Da Imaculada Conceição No Castanheira De hoje Até o próximo domingo Dom Ineu Estará na visita pastoral A esta paróquia As visitas pastorais São uma oportunidade Privilegiada Deste contato nosso Dos bispos Com o povo de Deus Perguntas Que as pessoas Nos enviaram E a primeira de hoje É de Marcelino Campos Frazão De Belém De onde vem a palavra Episcopado Que quer dizer E depois como está Constituída a Arquidiocese De Belém Nos portos Ou por exemplo Nos aeroportos Tem lá Uma cabine de comando Onde Vem tudo que está chegando Para evitar Acidentes Nos portos antigos Uma torre De controle Então Ali Uma pessoa Que via Todo o ambiente Ali perto do porto No trapiche Tudo isso Chamada Episcopo Daí veio Bispo Episcopado Episcopo É aquele que Vê o conjunto Enxerga De uma forma Mais ampla O Episcopo É aquele Ou Bispo É aquele que deve Enxergar as coisas E ajudar Para que Os navios Não trombem uns Com os outros Os navios Somos nós As pessoas E cabe ao Bispo Equilibrar Para que tudo Se realize Na caridade A outra pergunta Como é constituída A Arquidiocese De Belém Marcelino Nós Completaremos No próximo ano No dia 4 de março Completaremos 300 anos Da criação Da Diocese De Belém Do Grão Pará Esta Diocese Completará 300 anos No ano que vem Nos primeiros tempos Nos primeiros séculos Tudo que a Amazônia Hoje Era Diocese De Belém No início Do século 20 Ela foi Elevada A Arquidiocese Da Diocese De Belém Saiu A Diocese Depois A Arquidiocese De Manaus Daí por diante Da Diocese De Belém Já como Arquidiocese No princípio Do século Foi criada A Diocese De Santarém E daí por diante Todas as outras Que estão hoje Na Amazônia Oriental Que significa O estado do Pará E o estado Do Amapá A Arquidiocese De Belém Está junto Com Outras Treze 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 Tinha um território Bem extenso Bem extenso Depois Foi criada Também por Iniciativa De Dom Vicente Rico E apoio Da Anunciatura Apostólica E do Papa Foi criada A Diocese De Castanhal Territorialmente A Arquidiocese De Belém Ela se constitui Com cinco municípios Belém Ananindeua Marituba Benevides Santa Bárbara São cinco municípios Mesmo sendo Territorialmente Menor Do que as outras É a mais populosa Nós estamos Com uma população Estimada Na Arquidiocese Hoje De dois milhões E meio De habitantes A Arquidiocese Se constitui Nesses cinco municípios Atualmente Nós temos Oitenta E nove Paróquias Na semana passada Foi aprovada A constituição Da área Missionária Futura Paróquia De número 90 Que será A área Missionária Madre Teresa De Calcutá Que está Sendo organizada Olhando Para a Ecoraci A esquerda Saindo Da paróquia Da Divina Misericórdia E uma parte Da paróquia Santa Teresinha Do Tenoné Então Só para a gente Entender Que essas coisas São constituídas Para o bem Do povo de Deus Então Nós teremos A partir Desse segundo Semestre Entre paróquias E áreas Missionárias 90 Organizações Eclesiásticas Na Arquidiocese De Belém E é claro Temos as regiões Pastorais Temos as pastorais Os movimentos As paróquias Com suas respectivas Comunidades Tereza Costa De Belém Quando morremos Para onde vamos Tereza Se nós lermos O Catecismo Da Igreja Católica Nós vamos Entender Nós vamos entender Algumas coisas Quando a gente Morre Nós nos apresentamos Diante de Deus Na carta Aos Hebreus Está escrito Que Logo depois Da nossa morte Vem o juízo Então nós Nos apresentamos Diante de nosso Senhor Carta aos Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Nós nos apresentamos Diante de Deus Vou dizer para você Como é que eu imagino Esse juízo Ali está a minha vida Eu estou aqui E no meio Nosso Senhor Jesus Cristo Eu vejo Em Cristo A minha vida Vai dar uma dor Ao perceber O que não foi De acordo com Jesus Cristo Em nossa vida Uma dor purificadora Chama de purgatório É a purificação Mas Deus quer Que todos Se salvem Então Nós vamos nos encontrar Com o nosso Senhor É claro Que o corpo No qual nós Habitamos Ele vai se Corromper Na terra Mas no final Dos tempos Como diz O livro de Jó Eu mesmo O verei E não o outro Nós seremos A mesma pessoa Mas um corpo Glorioso No final dos tempos Portanto Aí nós vamos Nos apresentar Diante de Deus Se passamos Pelo purgatório E desejamos Todos ir para o céu Para estar Em plena comunhão Com Deus É para isso Que nós fomos feitos É bom Não nos esquecermos Que na Nossa existência Temos o lado Temos o lado de cá Que vai até a morte E o lado de lá Que é da morte Para frente Luana Gadelha De Belém A arquidiocese Fará orientação Quanto às eleições Deste ano Nos anos anteriores Assisti programas De televisão Com os candidatos Luana Nós temos Um problema Na legislação Eleitoral Já na última eleição Para prefeitos Havia uma série De restrições Para programas Mais livres Com os candidatos O que nós pensamos Assim que Se definirem As candidaturas É de convidá-los Para algumas Entrevistas E se Deus quiser Poderemos fazer isso Mas como fazíamos Antigamente De ter um programa Com os vários candidatos É um trabalho Tão grande Tão complicado Para conseguir Todas essas Licenças Essas permissões Que nós Provavelmente Para este ano Nós faremos Essas entrevistas Em programas Nossos Com candidatos Ao governo Do estado E é claro Assim que Iniciar Se iniciar A campanha eleitoral Nós daremos As orientações O que não significa Que a arquidiocese Vai dizer Você vote em Fulano ou ciclano Mas os critérios Como é que eu vou Escolher um candidato A presidente da república A senador Deputado federal Deputado estadual Governador É claro É claro Os critérios Agora A decisão Última Cabe A cada Pessoa A cada Eleitor Ou eleitora Pergunta Agora De Cícero De Belém Qual a diferença Entre pecado Venial E pecado Mortal A palavra Diz que Há pecados Que não Levam A morte Eu vou Explicar Do meu Jeito E penso Que pode Ajudar Cícero Eu gosto De dizer Que Tem pecado De fraqueza E pecado De maldade Quando eu Ofendo A Deus Conscientemente Pecado Mortal Quer dizer Que o assunto É grave Eu sei Que é grave E eu me decido A fazer isso Aí o pecado É mortal Quer dizer Rompe Totalmente Quer dizer A minha vida Com Deus Então A morte Da minha alma Para Deus E aí é claro Eu preciso do sacramento Da penitência Para me reconciliar Com Deus Pecado Venial São as nossas Eventuais Fraquezas Mas que não tem Uma intencionalidade Não tem Aquela maldade Dentro do coração Essa é a distinção Uma pergunta Sem identificação Uma mãe Que diz assim Como faço Com meu filho De 30 anos Que não me respeita Como mãe Vive me chamando Palavrões Como se eu fosse Uma qualquer Eu primeiro Quero assegurar Minha oração Pela senhora Porque isso Não deve ser Fácil Para a sua Caminhada Situações Semelhantes A sua A sugestão Que eu dei É que se encontrasse Se encontrasse Alguma outra Pessoa Fora da Casa Fora da Família Que tentasse Conversar Com o seu Filho Talvez alguém De fora Possa ajudar A pessoa A oração É claro É claro Se ele aceitar Uma busca De orientação Com o sacerdote Da paróquia Melhor ainda Mas É importante Que alguém Toque no coração Dele Para que ele Reveja Essas suas Atitudes Que devem ser Coisas mais Gerais Mas que Realmente se colocam Muito fortes Em relação A própria mãe Mas eu asseguro As minhas orações Pela senhora Para que saiba Enfrentar E trabalhar Todas essas Dificuldades João Paulo Melo De Belém Uma pessoa Que foi Catecúmina Pode receber A Crisma Caríssimo João Paulo O que é O Catecúmino O Catecúmino É aquela pessoa Que está Se preparando Para o Batismo Essa pessoa É chamada Catecúmina Está numa etapa De catequese De formação Para receber O Batismo É claro Essa pessoa Receberá Então Os sacramentos Da iniciação Cristã Batismo Crisma Eucaristia É o Catecúmino A expressão É usada Também Quando nós Muitas vezes Participamos Existem pessoas Que participam Do caminho Neocatecumenal Quando a pessoa Ela faz Um percurso Acompanhando O ritual De iniciação Cristã Dos adultos Um percurso De refazer O seu caminho De vida cristã É claro Essa pessoa Certamente Já foi batizada A crismada A crismada Já fez a primeira Comunhão Mas ela Revê A partir do credo E do pai nosso E da doutrina Da igreja Vai rever A sua caminhada Cristã Para atualizar A sua vivência Do evangelho O seu testemunho De nosso senhor Jesus Cristo Então É um caminho Agora Certamente Essa pergunta Sua Quer dizer Se você foi Catecúmeno Ou catecúmena Quer dizer o que? Você foi preparada Preparado Para o batismo Então Se você foi catecúmeno Depois de batizado Não é mais catecúmeno É cristão Acolhido na igreja E normalmente Você vai receber Depois também O sacramento Da crisma Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém